E aí macho, quem fala aqui é o sertão, estou mendigando alguns inscritos, sabe por isso em vez de montar um grupo de cangaceiros e ganhar inscritos na base da bala, vou fazer como todo mundo tá fazendo que é refazer desenho dos outros, então se liga aí se inscreve e compartilha ai misera, dessa vez vamos o desenho de uma criança do jardim de infância, que segundo a perícia diz que se trata de um desenho do Goku com a camisa da seleção brasileira kkkk, porque a criança tinha o sonho de ver o Goku na seleção, e como estamos no ano da copa do mundo, achei interessante para iniciar a vida de pedinte, quer dizer mendigo do youtube, vou refazer esse desenho tosco aqui, essa bexiga do bode, então segura o forró enquanto eu desenho, não sou tão bom quanto o biscoito sensei mas estamos aí na lavoura da vida, vou mandar um salve para zezinho caganeira de olho d'água das flores, ui 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 vamos nesse povo feio O céu que resplandece ao meu recado As estrelas brilham entre as nuvens e fim Só a verdade vai cruzar pelo céu azul A verdade vai crescer dentro de mim Como o cão que vem Como o cão que encarrença Sua lava vai espalhar Será toda a fúria do dragão Tchala e tchala Não importa o que aconteça Sempre tem a força e o poder Tchala e tchala Vibrante ao meu coração Sente emoção e tem amor pra dar O céu que resplandece ao meu recado O céu que resplandece ao meu recado Só a verdade vai cruzar Só a verdade vai cruzar pelo céu azul Pelo céu azul A verdade vai crescer dentro de mim Como o cão que encarrença Sua lava vai espalhar Será toda a fúria do dragão Tchala e tchala Tchala e tchala Não importa o que aconteça Sempre tem a força e o poder Tchala e tchala Vibrante ao meu coração Sente emoção e tem amor pra dar Nosso presente O perigo e o caos Pois quem agora vai me amedrontar Como a minha mente voa mil lugares Na imaginação e da força se pra voar Sonhos desejamos ao pensar Será o que Será o que O perigo e o caos Pois quem agora vai me amedrontar Como a minha mente voa mil lugares É a imaginação e da força se pra voar Sonhos desejamos ao pensar Será o que Será o que O poder maior Que você já tem Liberdade Recorrer Pelo céu Sempre unidos Vamos triunfar Vamos triunfar E se a nossa luta é pra valer Vou mostrar Meu valor Já condosei Meu compromisso é sempre Vencer Liberdade Liberdade O perigo e o caos O perigo e o caos Pois quem agora vai me amedrontar Como a minha mente voa mil lugares Como a minha mente voa mil lugares Como a minha mente voa mil lugares A imaginação e da força se pra voar Sonhos desejamos ao pensar Será o que O poder maior Que você já tem Liberdade É correr Pelos céus Sempre unidos Vamos triunfar E se a nossa luta é pra valer Vou mostrar Meu valor Já condosei Meu compromisso é sempre Vencer Liberdade Nova era vai chegar Energia Energia Tenho Para usar Com alegria De viver Ninguém vai Me deter Tanto Mal usei Meu compromisso é sempre Vencer Tenho Descanso Tenho Um